A iluminação aqui, ela era na base do iodo. Era aquelas lâmpadas meio amareladas, era meio escuro. Hoje nós temos essa lâmpada aqui, essa luz que clareia toda essa área aqui, mas era completamente escura. Comodava, às vezes a gente queria ficar um pouquinho mais aqui fora, conversando com os vizinhos, ou então trazer algum lanchinho aqui para fora também, e ficar imaginando que ficava escuro, não incomodava. Mas essa daqui melhorou bastante, a claridade melhorou, os locais mais escuros ficaram mais claros. Ela clareia muito mais do que a outra e isso beneficia todos nós e que podemos ficar aqui papeando com a claridade muito boa. Teve um vizinho que chegou e ficou olhando para o céu, pensando que era algum fenômeno natural, alguma coisa assim, né? Porque estranhou a claridade. E as ruas que estão sendo trocadas, realmente tem uma melhora 100%. Está ficando tudo bem mais claro, mais prático, mais objetivo para as pessoas circularem. Nós agradecemos hoje a Fraga e ao prefeito Bruno. Eu agradeço a André Fraga e a iniciativa foi excelente. Em nome da quadra e dos moradores aqui do condomínio, agradecer ao vereador Fraga. André, muito obrigado. Trabalho excelente que vocês fizeram aqui com relação a toda a área do Petro ao Mar, trocando as lâmpadas com os braços antigos, substituindo por LED. Isso é fantástico. Inclusive, tem vizinhos aqui que disseram que vai ajudar até na nossa economia, porque a gente não está precisando mais ligar a lâmpada da varanda, né? Tchau. 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 Tchau.